Bom dia, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui usando coordenadas de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. Dia 11 de junho de 2021, às 4 horas da madrugada, rapaz. Quem tiver coragem aí, né? Usando aqui um céu de nível 4 na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. E aí galera, beleza? Vamos estudar hoje a galáxia do escultor. Uma galáxia boa para ver com um telescópio pequeno, né? É facilmente observável com um telescópio como esse, tá bom? Como o nome está falando, está na região do escultor, né? A gente está observando essa região aqui. Alguns objetos interessantes, né? Veja que a Kernar já nasceu. Alpha da Hidramacho, Beta da Hidramacho aqui. Aqui é onde fica a pequena nuvem de Magalhães, né? Aqui próximo temos o Bico da Fênix. Essa constelação aqui é a Fênix, tá vendo? Para cá nós temos o Fomalhaut, Alpha Grow, Beta Grow, Picoque, Alpha Tucano. Beleza? Veja que Alpha Grow e Beta Grow definem uma reta aqui, ó. Que vai dar lá no Bico da Fênix, tá vendo? E aqui é a Alpha da Fênix. E aqui é a Beta Cetos. Tem um gancho que faz lembrar a asa da chaleira do Sagitário, né? E aqui entre Beta Fênix, aliás, aqui entre Beta Cetos e o Bico da Fênix, vamos ter a região do escultor. Que só a principal representante aqui, Alpha do escultor. Então, mais ou menos, no meio do caminho aqui, entre Beta Cetos e Alpha do escultor, vamos ter a galáxia do escultor. Saindo um pouco aqui desse segmento de reta. Então, notem que a gente já estudou aqui o NGC288, tá vendo? Então, acho que um bom planejamento pra gente seria partir daqui da Alpha do escultor, passando por essa estrela mais avermelhada aqui, a HR268, chegando ao NGC288 que a gente estudou. Então, mantendo essa reta definida pela HR288, né? Aliás, a HR268 e o NGC288, logo a gente chega lá na galáxia do escultor, sem dificuldade alguma, beleza? E foi assim que eu vi pela primeira vez esse objeto aqui, ó. Vamos fazer isso, então? Vamos apontar lá o nosso buscador de ponto vermelho para a Alpha do escultor. Vamos simular uma lente eretora aqui pra corrigir a nossa imagem, né? E a gente sai aqui procurando aquela estrela HR268. E essa daqui a gente vai fazer essa reta aqui, ó. Alpha escultor HR268 pra chegar lá no nosso NGC288. A gente motiva essa reta pra cá, logo a gente encontra a nossa galáxia do escultor. Troço bom de olhar com o telescópio pequeno. A gente não vai enxergar cores aqui, estruturas. O que a gente vai enxergar é uma mancha mais esbranquiçada, ou cinza, claro, né? Mas a gente vai ter certeza de que a gente está vendo essa galáxia. Tá bom? Bom, vamos inverter a imagem agora, pra gente simular o que a gente veria normalmente em um telescópio newtoniano. Apontando agora o nosso buscador de ponto vermelho para a Alpha do escultor. Enquanto movemos da forma real o nosso telescópio, a imagem estará invertida, né? Então a gente precisa pegar essa reta pra cá, até encontrar o NGC288. E a gente encontrou. E a gente continua nessa reta aqui, sem problema nenhum, pra chegar na nossa galáxia do escultor fácil. Fácil de encontrar, hein? Eu quero aproveitar pra falar uma coisa aqui, ó. Você tá vendo que na borda aqui, tá o NGC288. Na outra borda aqui, ó, já saindo um pouco, tá a galáxia do escultor. Se a gente usasse outras lentes, né? Porque existem lentes que dão menos aumento do que as lentes de 25mm. Temos lentes de 32mm e lentes de 40mm. Mas o que acontece? Acontece que nós estamos usando um telescópio newtoniano, né? E tem essa plóxia aqui de 40mm. A gente vai testar isso daqui. Então o que acontece? O telescópio newtoniano tem uma aranha, né? Que é o suporte do espelho secundário. E quando a gente começa a dar pouco aumento, né? Pouca magnificação, a sombra desse suporte do espelho secundário começa a incomodar bastante, porque a gente enxerga essa sombra, né? E aí a observação começa a ficar desconfortável, tá? Isso não é um problema em telescópios refratores. Telescópios refratores têm outros tipos de problema, tá? Mas esse que eu estou falando é específico do telescópio newtoniano. Beleza? Mas, de fato, da primeira vez que eu vi essa galáxia, eu estava usando pouca magnificação, né? Então, só para vocês verem que isso aqui existe, né? Isso aqui é possível, tá bom? Olha lá. Vamos partir aqui de alfa do escultor. A gente precisa encontrar essa estrela mais avermelhada aqui e sair por essa reta, né? Encontrar a NGC 288 e a galáxia do escultor. Então, perceba que é possível a gente ver esses dois objetos no mesmo campo, tá bom? Só que aí você vai ter esse problema que eu falei, que é a sombra do suporte do secundário aqui. Por isso que, às vezes, a gente tem o desejo de usar um telescópio refrator, né? Com baixa distância focal para enxergar melhor essas coisas. Só que aí a gente começa a ter outros problemas, né? Com o telescópio refrator, que é muito problema de aberração cromática e coma, né? Que são essas deformações na borda do campo. Então, aí a saída seria comprar talvez um telescópio refrator apocromático e usar também aqueles corretores de coma. Só que aí o troço começa a ficar muito caro também, né? Porque essas coisas são muito caras. Então, praticamente, a gente fica meio sem saber o que fazer. Enfim, talvez se dê mais certo, a gente, em vez de querer enxergar essas duas coisas aqui de uma vez só, enxergar uma coisa por vez com um telescópio que seja, que tenha um bom custo-benefício, né? Como é, por exemplo, o caso aí do telescópio do Sandro Coletti. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, até queria, viu? Se ele quiser me dar um telescópio desses de presente, puta, eu vou ficar feliz pra caramba. Tá bom? Então, beleza. Esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço pra vocês. Continuem navegando e céus limpos a todos.